Então é isso aí galerinha Vamos voltar aqui por essa estradinha Segunda vez que eu passo aqui Nossa, aqui tá frio, cara Nossa, uma coisa que eu Dificilmente vou ficar sem É capacete com viseira solar Isso ajuda demais Falando em capacete, galera Logo eu tô pensando em comprar um novo Não sei se vai ser ainda em 2024 Ou talvez no ano que vem Mas Eu vi um vídeo bem legal do Ibra Sobre o No RISC Carbon R Eu gostei bastante desse capacete Inclusive já até vi ele na loja Lá, peguei na mão e tal E por enquanto a minha dúvida é entre esse Que dos fibra de carbono é o melhor custo-benefício Ou eu vou pegar um da Shark mesmo Igual o meu, o modelo mais novo Talvez o Squall 2 ou 3 Que já tá no 3 Inclusive saiu um até de Que tem LED igual o meu E luz de freio até Acho que chama Shark Squall I3 Se eu não me engano Achei muito louco também Vamos ver a hora que chegar O momento Vamos bem na manhinha aqui Porque a gente não conhece a estrada O bom daqui Que tem umas curvinhas legais E não tem movimento Igual o Morungaba É bem mais tranquilo Vai tá frio Minha moto é original Nunca foi remapeada Mas tem hora que parece Que ela tem pops and bangs Ó Uma moto mil andando de boinha Assim galera Do jeito que vocês estão vendo É super econômica Já falei pra vocês aí Com essa moto aqui Eu já cheguei a fazer Uma média de Não lembro se foi 21 ou 22 Claro que foi andando de boinha Igual desse jeito aqui Que vocês estão vendo Andando normal faz 16 Eu achei ela até um pouquinho Mais econômica Que a Z900 Pouquinha coisa Vocês viram ali Marca de óleo Por quê? Onde tem o dia? Não sei lá onde a gente tá Entre Vargem Grande e Poços Ah, São Roque da Fartura Ah, São Roque da Fartura Ah, São Roque da Fartura Olha que vista bonita Dá uma limpadinha na lente, não sei se tá suja Ah, São Roque da Fartura 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 Bem legal essa estradinha Ah, São Roque da Fartura 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 Ah, As Moë da Fartura Ah, São Roque da Fartura Ah, São Roque da Fartura Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente vai voltar para a estrada principal de São João, sentido Aguaí. Bem legal aquela estradinha ali de São Roque. Vamos lá. 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 Vamos lá.